Oi meus amores, cheguei aqui nas pernambucanas, fiquei sabendo que tem várias ofertas e eu vou começar pela chaleira gente da Mondial, essa é a prêmio, ela era R$ 199,99 e hoje com desconto sai por R$ 119,99 vi que por aqui tem cama, mesa, banho, tem toalhas, tem lençol, tudo na promoção essa era R$ 239,99 e tá saindo R$ 139,99, é um dos modelos mais novos da Filco tem a batedeira pessoal de R$ 169,99, essa é Mondial tem outros modelos de R$ 119,99 e da Filco R$ 179,99 gente, tem kits da Britânia 2 em 1 por R$ 449,99 o liquidificador vem com filtro o kit 3 em 1 de R$ 499,99 por R$ 399,99 vou mostrar nesse vídeo pra vocês também looks, calçados, cijamas tem liquidificador a partir de R$ 99,99 se gosta de ver vídeos assim e ainda não for inscrito inscreva-se no canal pra acompanhar se gostar deixa aquele like gente pra ser recomendado no próximo pessoal, tem muito liquidificador por aqui tem mixer, cafeteiras e olha gente, mixer R$ 119,99 tem cafeteiras a partir de R$ 139,99 lembrando que eu faço tour também em outras lojas pra comparação de preços e hoje eu vim fazer aquele tour que a gente ama pessoal além de roupas, calçados, pijamas tem muita cama, mesa e banho sanduícheira grill a partir de R$ 99,99 panela pra fazer arroz a partir de R$ 239,99 é elétrica tem espremedor de frutas e olha, cortina de R$ 119,99 R$ 99,99 tem uma variedade tem capas de almofada de R$ 39,99 e tem outras a partir de R$ 19,99 tem as mantas decorativas cortina blackout R$ 129,99 R$ 2,80 por R$ 1,80 tem essas de R$ 79,99 olha, meus amores vestidos R$ 69,99 as camisetas R$ 29,99 e aqui as bermudas R$ 89,99 tem as regatas de R$ 35,99 vem mostrar pra vocês aí looks pro final de ano tem camisetas de R$ 29,99 tem os shorts que eram R$ 79,99 por R$ 59,99 tudo remarcado diga pra mim nos comentários se na sua cidade tem as pernambucanas ou se você conhece só online que a gente também compartilha aqui no canal é muito bom saber até onde tá aí nos nossos vídeos de qual cidade vocês nos assistem olha, gente tem esses vestidos de R$ 99,99 tem assim lisos tem estampados quero agradecer aos inscritos a você que está chegando se inscrevendo no canal sejam sempre bem-vindos e siga a gente também no Instagram pessoal arroba rutinha de tudo um pouco posto meu dia a dia tudo sobre o canal e até looks, tá gente? olha, tem vários vestidos e se não achou que está pesquisando diga pra mim nos comentários que eu trago no próximo tour ainda vou mostrar pra vocês toalhas jogo de cama muita coisa pra mesa olha, calças de R$ 89,99 por R$ 69,99 também tem pano de copa, gente e olha sandálias R$ 89,99 vi que tem ainda mais barata essas de R$ 39,99 tem muito saudão em liquidação a senha R$ 109,99 olha quanta variedade, gente temos vídeos curtos aqui no canal também na Guia Shorts pra quem está na correria do dia a dia não perder as dicas olha, várias rasteirinhas de R$ 39,99 tem cores diferentes tem branca tem douradinha tem essas da moleca por R$ 89,99 tem assim também, gente olha, R$ 39,99 lembrando que eu faço tour em outras lojas olha as calças R$ 99,99 deixar aqui nos calçados já estou aproveitando pra falar de tudo um pouco e olha, gente diga pra mim o que você mais gostou nesse vídeo se for os calçados as roupas ou a cama, mesa e banho aqui no canal também tem vídeos de móveis móveis pra cozinha sala, quarto gente almofadas R$ 13,99 os tapetinhos bem famosos aqui nas pernambucanas sugerido também pelas nossas inscritas R$ 39,99 sei que tem bastante gente que gosta de ver tapetes como a nossa seguidora Sueli, gente que ama ver tapetes pano de copa e eu sempre estou mostrando e quando eu chego na loja eu lembro de cada uma de vocês que deixaram a sugestão obrigado tem capacho de R$ 15,99 agradeço a vocês que vêm que assistem os nossos vídeos que comentam obrigado, gente muito obrigado mesmo a você também que compartilha o meu vídeo com alguém da sua família com seu amigo pra que conheça o canal Routinho de Tudo um Pouco tem tapetinhos de R$ 79,99 pra pôr na sala no quarto e sempre nas plaquinhas pessoal tem as medidas olha aqui as medidas plano de copa R$ 12,99 esses dias estava R$ 7,99 e eu mostrei aqui nos vídeos anteriores pra vocês então fique ligadinho ative o sininho das notificações porque sempre que eu lançar um vídeo eu mostro em primeira mão esses aqui de R$ 39,99 é 100% algodão vem com 3 cortina pra cozinha de R$ 49,99 por R$ 39,99 R$ 2,20 por R$ 1,20 tem vários tamanhos tem mais tapetinhos por aqui de R$ 39,99 e se está gostando desse tour não esqueça deixa aquele like a Routinha fica muito feliz muito agradecida e entende que vocês estão gostando e compartilha mais porque eu não ganho de loja gente mas quando eu vejo que vocês clicarem no gostei deixar aquela curtida fico feliz e muito agradecida tem várias toalhas de mesa jogo de cozinha R$ 79,99 e olha pessoal por aqui eu achei várias toalhas com desconto as de rosto R$ 17,99 e as de banho R$ 35,99 é carsten tá gente jogo de cama casal de R$ 59,99 por R$ 49,99 tem assim estampado tem liso vem quatro peças dois lençóis e duas fronhas tem assim também a coxa de R$ 59,99 tem toalha pra praia R$ 69,99 sei que tem bastante gente pesquisando aí pras férias pra levar na mala tem assim de rosto de R$ 25,99 banho R$ 45,99 tem aqui o kit casal R$ 129,99 vem com porta-terravesseiro e jogo de cama 100% algodão de R$ 149,99 por R$ 139,99 pra colchão de 30 centímetros dois lençóis e duas fronhas gente tem esse de microfibra R$ 49,99 diga pra mim nos comentários se vocês gostam de jogo de cama de microfibra 100% algodão tem percal tem malha assim eu trago no próximo motor esse é 100% algodão R$ 159,99 tem esse aqui gente percal R$ 299,99 queen 180 fios é de luxo tem outros queens por aqui de R$ 199,99 é grande pra colchão de 40 centímetros tem uma variedade olha e tem queen R$ 69,99 aqui é o duo R$ 159,99 secador e prancha tem vários secador da mão por aqui tem escovas você que está pensando no presente de natal que quer comprar pra você pra alguém da sua família siga a gente pra mais dicas ative o sininho porque sempre que eu colocar um vídeo o youtube te avisa deixa sua sugestão para o próximo aqui nos comentários e você também pode deixar aqui na nossa comunidade gente sempre estou deixando sugestão pra vocês tem máquina de cortar cabelo tem chapinha e agora no final de ano tem muito saudão muita liquidação achei pijaninhas de R$ 49,99 olha que lindo esse pessoal dá pra usar até no natal e aí tem uma variedade de cores de R$ 49,99 é sugestão também de inscritos agradeço a vocês que deixaram dicas que assistem o vídeo até o final porque sempre tem novidades fique ligadinho que temos dois vídeos por dia aqui no canal e eu ainda vou postar outro pra vocês sempre compartilham móveis pra cozinha sala quarto tem até móveis pra lavanderia também mostro supermercado e tem supermercado que tem móveis tá gente tem pijaminhas plus sizes de R$ 89,99 outros de R$ 69,99 camisola R$ 69,99 olha gente por aqui tem mais looks chegaram novidades as regatas é R$ 35,99 tem outras cores aqui é R$ 89,99 a bermuda essa blusinha chegou hoje por aqui R$ 69,99 e a calça R$ 139,99 quero agradecer aos inscritos a você que está chegando e se inscrevendo no canal agradeço também a você que compartilha meu vídeo com seu amigo com seu familiar aqui é a blusinha plus sizes de R$ 59,99 tem as saias de R$ 89,99 muita coisa bacana tem os chinelos Havaiana tem uma variedade olha tem chinelinhos também aqui ó Ipanema R$ 19,99 R$ 29,99 tem bastante gente também pesquisando além da gente usar dia a dia usamos bastante aí no verão são cores super tendência tudo da nova coleção e é isso meus amores que pude mostrar nesse tour espero que tenham gostado se ainda não for inscrito inscreva-se para acompanhar obrigado pelo like que ajuda bastante assim tendo que vocês gostarem e compartilham mais se quer ficar bem pertinho da rutinha temos o clube de canais basta clicar e participar beijo gente obrigado mesmo e até a próxima tchau tchau pessoal tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti